E hoje é quinta-feira, a gente fala de bichinho, você sabe aí o tanto que eu gosto de animal de estimação. Você aí que assiste, tenho certeza que gosta também. E a gente vai mostrar uma matéria inédita pra vocês, que gravamos há um tempo aí, né? E a gente mostrou um resgate de um cachorro que tava sendo maltratado. Isso foi tudo antes da pandemia, tá? E olha que bacana, gente, ele foi adotado. Não é legal demais? Ele está recuperado e super feliz. Sabe o nome dele? Rodolfo. Vamos ver? No SBT e você que falamos sobre os maus tratos e o abandono animal, nós noticiamos o resgate do Rodolfo. O cachorro estava acorrentado em meio aos lixos da casa e extremamente magro. Vamos lembrar como foi. Chegou agora aqui pra mim uma informação, agora, eu não ia falar sobre isso, mas acabou de vir pelo jornalismo, tá? Que policiais do grupo de operações especiais, o Gói, da Polícia Civil, resgataram um cachorro em situações precárias agora cedo, hoje cedo, tá? É esse que você tá vendo aí, ó. Aconteceu numa casa no bairro Nova Esperança, aqui em Rio Preto. De acordo com a polícia, os investigadores foram cumprir um mandado de prisão no local e encontraram um animal acorrentado e preso com dois cadeados. O cãozinho ainda estava sem água e sem comida e não conseguia se mexer. O animal foi levado pra uma clínica veterinária, agora ele tá numa ONG, foi atendido, já foi encaminhado, como eu falei, pra essa ONG aí de protetores e, com certeza, agora é uma nova vida pra ele. Aí, ai meu Deus do céu, como é que tem coragem, olha a cara do bichinho. Hoje nós vamos ver como que Rodolfo foi do lixo ao luxo com essa família que adotou e dá muito carinho pra ele. Conrado, quando vocês chegaram lá pra adotar o Rodolfo, como é que foi a reação dele, como é que foi a reação de vocês também? A primeira coisa que ele fez, e foi até surpreendente pra gente, ele pulou em cima de mim e me deu um abraço e começou a me lamber. Então, ali a gente já percebeu que era um cachorro muito bonzinho e que, sabe, ia gostar muito, assim, de ficar com a gente. Ele gostou de você logo de cara? Foi a primeira coisa que ele fez. Foi até impressionante, assim, porque a gente tava meio receoso e, de repente, ele já tava... Porque ele é um cachorro grande, né? Não te deu medo, assim, dele ser grande, forte, dele avançar, por exemplo? É, a gente tava... ele é um cachorro que tem um porte muito grande, na verdade, ele é gigante até o porte dele. E, no começo, a gente tava com um pouco de receio. Mas, vendo a reação dele, vendo que ele tava brincando, abanando o rabo, a gente entendeu que ele era um cachorro muito bonzinho. Então, a gente não ia ter problema com ele, né? Eu já vi há um tempo querendo adotar. E aí, quando a gente mudou pra casa, eu falei, ai, Conrado, agora eu não consigo mais. Eu preciso, eu preciso adotar um cachorro, porque eles são companheiros, eles alegam a nossa vida. Com certeza. E aí, quando eu tava dando uma olhada no Facebook e tal, eu vi uma foto deles, que eles tavam falando que ele já tava há um tempo pra adoção, ninguém adotava, porque ele tem um porte grande. E ele tava com uma cara muito triste, muito triste. E eu falei, ah, não é possível, gente. Vamos lá pra conhecer ele, né? Porque não dá, olha a cara dele. E aí, foi isso. A primeira impressão foi essa cara triste dele. Eu falei, não dá. Gente, esse cachorro precisa de um lar. E aí, a cara dele me chamou muito a atenção. Vocês estão adotando ele de uma forma totalmente consciente. Quais foram os cuidados que vocês tiveram com o Rodolfo, de uma maneira especial, assim, por ele ter sido maltratado antes? Então, logo na primeira semana que a gente adotou ele, a gente já foi atrás de um adestrador, principalmente focado em raças grandes, pra nos ajudar a como manejar o cachorro, como fazer ele respeitar a gente, e também pra gente entender quais são os traumas do cachorro, pra gente não ativar isso nele. Porque a gente sabe que, às vezes, ele sofreu muito, e, às vezes, uma coisa que a gente fizer pode, talvez, lembrar ele desse sofrimento. E a nossa ideia é não, é dar uma vida realmente nova pra ele, né? Quando ele fica aqui dentro de casa, ele fica triste também? Você nota que ele fica preocupado? Então, eu acho que não mais. Ele fica preocupado se ele fica pra fora. Pra dentro, ele já entendeu que, ah, aqui eu tô tranquilo. Tranquilo, ele gosta de subir no sofá, se ele quiser subir, ele sobe. Ele fica mais desesperado se ele fica pra fora. Eu acho que pra fora dá mais uma tensão, assim, nele, ainda mais quando a gente sai, sabe? Mas, aqui dentro, eu acho que ele já sabe, ah, com certeza vão voltar, sabe? Ó, você pode ver que na fisionomia dele já mudou, se for ver, quando ele foi resgatado, lá na casa que ele tava e como ele tá hoje. Então, você consegue perceber bastante isso. E ele é muito grato com isso. Então, ele tá sempre agradecendo a gente. Ele sempre quer brincar, quer dar beijo, quer ficar junto. Ele é um cachorro que não gosta de ficar sozinho. Então, se, por exemplo, a gente coloca ele pra fora da casa e fica aqui dentro, ele fica muito triste. Geralmente, a gente faz isso só quando ele apronta. Então, é uma forma dele entender que ele fez uma coisa errada. E ele sabe que ele vai ficar junto com a gente. Então, até que nem hoje em dia, ele dorme junto com a gente no mesmo quarto. Porque a gente percebeu que ele quer ficar junto. O negócio dele é estar junto com a gente e ele fica triste quando a gente sai pra ir no mercado, pra fazer qualquer coisa. Mas ele demonstra, ele é super carinhoso? Ah, isso é. Ele é até demais. Como que você consegue sentir essa gratidão dele? Ah, gente, não tem como não sentir, sabe? O olhar dele pra mim já é uma coisa. Ele não... Não sei, ele mostra muito respeito também pela gente, sabe? Por ele ser um cachorro de porte grande. Todo mundo falava que ele era temperamental. Gente, ele é muito educado. Ele vem, ele sabe com a gente, ele gosta de abraçar. Isso é o negócio dele. Característica marcante. É, quando a gente volta, ele gosta de vir, dar um abracinho, lambe, lambe e fica perto da gente. A gente sabe o quanto ele gosta da gente, porque ele, aonde a gente tá, ele gosta de ficar assim, perto. Não importa se ele tá com brinquedo ou só perto, ele gosta de ficar junto. Dá pra ver na cara dele o quanto ele é agradecido, sabe? Essa alegria no olhar dele. Ah, que legal. E é bom que ele tem até Instagram hoje em dia, né? Ai, tem. É que, assim, eu sou uma mãe muito, 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 que mima muito esse Rodolfo. Então, eu não consigo. Eu tiro foto dele o tempo todo, vídeo o tempo todo. E eu falei, não tá. O Rodolfo tem que ter um Instagram, até porque eu acho importante mostrar como ele tá depois do resgate. Porque tem muita gente que acompanhou o resgate dele, que tava preocupado. E eu falo, gente, por que não fazer um Instagram pra mostrar como é que ele tá, né? E eu sou viciada nele. Ficar aí, tique, 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 eu não consigo. Eu gosto muito, muito, muito de ficar mimando ele assim. Então, tudo que ele ganha, eu vou lá e posto. Tudo que ele faz, eu vou lá e posto. Porque, pra mim, tudo é demais. Ele é maravilhoso. Coisa mais linda, gente do céu. Lembrando, tá, que essa matéria nós gravamos bem antes da pandemia. Por isso que tá todo mundo sem máscara, todo mundo pertinho aí, tá? Foi um material que ficou guardado aqui no SBT e a gente tá exibindo agora, inédito pela primeira vez. Um beijo pro casal aí que fez essa adoção. Um beijo pra você que tá em casa, que adotou já algum bichinho, um cachorro, um gato. Gente, a gente, realmente aquilo que ela falou. O olhar deles, tem um olhar de gratidão tão grande. Aqui no SBT, todo mundo já sabe, né? A gente adotou o Madruguinha, que apareceu aqui na porta. Ele vive aqui na emissora, né? Ele é super mimado, também foi mais ou menos assim. Do lixo ao luxo. E eles exigem tão pouco da gente, né? Eles querem uma comidinha, um pote de água e carinho. Não é verdade? Brincadeira e tudo mais. Você viu? Parece outro cachorro. Parece outro cachorro. Parabéns ao casal. Parabéns a todos que têm essa atitude de ir lá e adotar um bichinho. Às vezes tem um bichinho só em casa. Esse bichinho tá tristinho lá, gente. Não tem com quem brincar. Pega mais um cachorrinho pra você colocar junto lá. Onde cabe um, cabem dois. Não tenha dúvida disso.